Segundo turno está chegando e a disputa para a presidência da república está acirrada. Nesse domingo, iremos conhecer o nosso futuro presidente da república. Mas e você, vai votar em quem? O portal de Camusim está aqui no centro da cidade para saber a opinião dos camusimenses. Nesse segundo turno, você vai votar em quem? Vadade ou Bolsonaro? Bolsonaro? Vai, você vai votar em quem? Para presidente da república nesse domingo? No 13. Deus me defenda do outro. Bolsonaro. Plano de governo, privatizações que são necessárias, acabar com o sistema de corrupção. A gente já passou muito tempo nos braços do PT. Certo que o Lula foi um bom presidente, mas Haddad vai ser uma pessoa como a Dilma. Então, por isso, meu voto é Bolsonaro. Não Haddad. Porque o melhor presidente, por enquanto, é ele. O Bolsonaro só fala em armas, em cortar o salário dos pobres. E é isso aí. É Haddad na cabeça e pronto. Sou a favor do Bolsonaro. Sou de Camusim. Sou jovem. Sou Bolsonaro. Ladrão chega. Bolsonaro na cabeça. Haddad. Diga por quê? É porque a proposta dele é melhor do que a do outro. Ele é bem mais falado do que o outro. E o que eu quero para o Brasil é um Brasil justo, não um Brasil de corrupção. Bolsonaro. Porque eu quero que o Brasil saia da mão dos marginais. 13. Porque ele ajudou muitos pobres. Eu acho que é muito importante isso aí. Eu não recebo não, mas tem gente que recebe. Eu fico muito feliz. Bolsonaro. Porque o Brasil é o melhor do Brasil. O Brasil está sem regras. Eu sou comerciante, eu vou votar no Bolsonaro. Vou votar para o candidato do Lula. Por quê? Porque ele é uma pessoa que quando ele chega na tela da televisão, ele fala a verdade, ele não fala mentira. Bolsonaro. É um homem da verdade, um homem da lei. Um homem que quer melhor para a nação. Haddad. Também confio na questão de proposta de emprego dele, na questão política dele, na questão de economia. E eu me sinto mais confiante por ele também. É, Bolsonaro, né? O Lula fez alguma coisa no passado, mas roubou demais, a galera roubou demais, aí estragou a apitação dele, né? O Lula tem tanto, tem 10 anos, 20 anos na presidência e não melhorou nada. O país continua na merda, quebrou a Petrobras, fez esse cambau. Haddad. Por quê? Porque escolhi ele. Bolsonaro. Por quê? Uma nova esperança. Vou de Haddad, porque é o melhor para a população mais carente do país, que nós estamos precisando. Qual é o futuro que o país tem votado para um prisioneiro?